Carro Vendez, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Globo Renault do bairro Glória. Chegou a sua hora, chegou a sua vez de levar o Renault zero quilômetro para a sua garagem. E para o mês de agosto, a Globo Renault do bairro Glória preparou ofertas imperdíveis, inclusive com promoção. Bom dia, Nízio. Bom dia, Fábio. Com certeza, muita promoção na loja, preços especiais e taxa. R$ 100,00 de entrada e até 60 vezes para você pagar ou taxa zero. Promoção, girou, ligou, ganhou. São 100 quids. Venha tentar a sua sorte. Venha para cá, me procure. O meu nome é Nízio e eu vou facilitar tudo para você. Venha tentar a sua chave. Venha tentar a sua chave aqui na Globo Renault do bairro Glória. Olha só a primeira oferta. E tem para você, para o mês de agosto, aqui na Globo Renault do bairro Glória, Renault Kwid Life, a partir de R$ 32.490. A partir de R$ 32.490. Para o mês de agosto, tem Renault Duster Expression 1.6, a partir de R$ 69.990. A partir de R$ 69.990. Para o mês de agosto, a Globo Renault do bairro Glória preparou o Renault Sandero Step Away 1.6, completasso, a partir de R$ 59.990. R$ 59.990. Mas na Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também para você o melhor semi-novo. Olha só esta oferta. Renault Sandero Step Away, este é o Rip Cool 1.6, 2017, por R$ 46.900. R$ 46.900. Para fechar as ofertas da Globo Renault do bairro Glória, nós preparamos para você nos semi-novos, Sandero Dynamic 1.6, 2015. Olha só que lindo. Bem calçado de pneus, por R$ 37.900. R$ 37.900. Para quem quer trocar de carro, o endereço é aqui, Globo Renault do bairro Glória Anísio. Com certeza. Rua 15 de novembro, R$ 3622, não Glória? Muito fácil. Venha tentar a sua sorte. A chave está aqui, a chave da sorte está aqui. Vem já para cá. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. E afinal de contas, você merece levar um Renault zero quilômetro para a sua garagem.